Quatro operários pintam uma casa inteira em seis dias. Se fossem empregados mais dois operários, quantos dias seriam necessários para pintar a mesma casa? Então, vamos lá. Estamos diante aqui de uma questão de regras de três. É uma questãozinha de regra de três, sobre regra de três. Como é que eu sei que é regra de três? Pela característica. Sempre que ele comparar grandezas, o problema é sobre regra de três. Está legal? Ele está comparando ali as pessoas com o tempo. Então, se ele está comparando, regra de três. É uma questãozinha clássica sobre regra de três. Então, primeira etapa, ok. Já sei ali qual é o assunto, já sei ali o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa, família? Resolver. Para resolver, técnica R. Então, lá no nosso curso, como são vários exercícios, técnica 2080. É muita prática. Então, você acaba memorizando o comando. Então, para resolver uma questão de regra de três simples, vamos utilizar aqui a regra dos sinais. É isso aí. Regra dos sinais. Como é que funciona essa regra dos sinais? É muito simples. Ó, sinais. Se liga, sinais. Se os sinais forem iguais, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Simples assim. Se os sinais forem iguais, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Olha como o macete funciona. Montando aqui a regra de três. Quatro operários pintam a casa em seis dias. Se ele contratasse mais dois, ou seja, se agora fossem seis operários, quantos dias ele levaria para montar a casa? Essa é a pergunta. Com quatro ele levou seis. Agora, com seis operários, quantos dias ele levaria? Não sei. Agora, uma coisa é certa. Se eu tenho mais pessoas, seis operários, eu tenho agora mais pessoas. Sim ou não? Se eu tenho mais pessoas trabalhando para mim, eu levo mais ou menos tempo para pintar a casa. Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Estou molhando até a palavra aqui para esperar você. Pensa aí comigo. Se agora tem mais pessoas trabalhando. Se você tem mais pessoas, você vai levar mais ou menos tempo para pintar a casa? Pô, Marcão, com certeza eu levo menos tempo. Aí entra o macete. Aí você vai analisar aqui. Os sinais. Regra dos sinais. Os sinais são iguais ou diferentes? Pô, Marcão. Os sinais são diferentes. Pô, se os sinais são diferentes, eu vou multiplicar em linha. Aí, um abraço. Você vai multiplicar em linha. Ó. Você vai multiplicar em linha. Então, vai ficar ali, ó. 6 vezes x é igual a 4 vezes 6. Então, 6x é igual a 24. x vai ser igual a 24, x vai ser igual a 24, dividido por 6. x vai ser igual a 4. Então, esse cara. Então, nesse caso, levaria 4 dias. Olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. Para você gabaritar raciocínio lógico na prova do bombeiro do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para o CBMERGE. É isso aí, família. Olha, aqui a vitória é certa. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você decolar. Cara, você vai gabaritar. Se você seguir o método e adquirir o curso, com certeza você vai gabaritar. Por quê? Olha só as armas. Módulo de matemática básica. Olha o que nós oferecemos para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. O módulo de matemática de acordo com o edital. O módulo de raciocínio lógico de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte. Tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Toda aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Esse curso tem quatro bônus. Se liga. Bônus 1. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas. Bônus 2. Um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Essa é a cereja do bolo. E o bônus 4. Ele é incalculável. Seis meses de acesso. Mais seis meses. Você vai levar um ano pelo preço de seis meses. Marcão, passa logo a visão. Quanto custa tudo isso? E quantinho de padaria? Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Então, não perca tempo. Já está chegando o dia da prova. Então, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso, porque esse valor, cara, é para hoje. A gente não sabe amanhã, depois da manhã, como é que vai estar isso daí. Então, compre logo. Vai lá, garanta a sua vaga. Clica aqui, algum lugar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, está o link do curso. Marcão, cadê o link? Aqui, só você olhar aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link para você comprar o curso. Então, não perca tempo. Já comece logo. Porque, cara, tempo é sinônimo de aprovação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Carnaval, a galera está de recesso, mas manda mensagem e quando a galera voltar, a gente vai te responder. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e vamos juntos rumo à sua aprovação. Te espero lá nas aulas. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.